Oi minha gente, tudo bem com vocês? Vamos à receita de hoje, vamos precisar de 2 ovos, uma pitadinha de sal, 2 colheres de sopa de azeite. Se você preferir, pode substituir o azeite por manteiga. Você pode usar para essa receita qualquer farinha low carb, eu vou usar farinha de linhaça, então já dei a dica né, pega semente de linhaça, tritura no liquidificador ou no processador de alimentos, que ela vai virar essa espécie de farinha. Eu vou deixar a lista com todas as farinhas low carb na descrição desse vídeo, caso você não saiba quais são. 4 colheres de sopa de parmesão ralado, vamos misturar bem, colocar 2 colheres de café de fermento, aquela colherzinha bem pequenininha, e veja a consistência dessa massa. Eu fiz para duas pessoas, então vai render 2 unidades, tá? Divida em 2 ou faça metade da receita. Micro-ondas levou 1 minuto e 30 para ficar pronto, agora eu vou cortar em rodelinhas, todas do mesmo tamanho, e vamos retirar o miolo. Você já conhece os meus livros? Livro físico que você recebe em casa com frete grátis para todo o Brasil, meus livros digitais com receitas deliciosas, rápidas e fáceis para você emagrecer de um jeito bem mais gostoso, eu vou deixar informações sobre os meus livros na descrição desse vídeo e nos comentários. Muito bem minha gente, retiramos o miolo, cortamos o miolo bem miudinho, vamos reservar para fazer o recheio, lembrando que esse é para duas unidades de pães, hein pessoal? Vamos temperar esse ovo com sal, pimenta do reino e orégano, ou o tempero da sua preferência, vamos bater bem. Agora eu vou usar meia xícara de presunto picadinho e meia xícara de queijo. Carla, eu não quero usar presunto, beleza? Pica o tomatinho, coloca o tomate, coloca só o queijo, coloca o recheio que você achar mais gostoso. E aí depois você vai colocando o miolo que você reservou aos poucos, provavelmente você não vai usar todo o miolo, tá? Você precisa só dar uma consistência para esse recheio não espalhar quando você for fazer isso, que é rechear o seu pãozinho na frigideira. Vamos dourar de um lado, virar e deixar dourar do outro lado. Veja aí a sua preferência, mais douradinho assim ou menos douradinho. Você vai amar essa receita. Se você curtiu, deixa um joinha para me ajudar, comenta um coração, compartilha esse vídeo com quem precisa emagrecer, com quem tem diabetes, se inscreve no canal. Muito, muito obrigada, aproveite a vida. Um beijão!